A gente vai começar aqui ó, a gente vai fazer o cloche aqui ó, vai fazer um, volta dois, três e quatro, cinco e seis, sete, passa a ponta do pé, e oito e subiu, um, volta dois e três, volta quatro e cinco, volta seis e sete, volta oito, eu vou virar e vou ficar na pranchinha, fiquei, fiquei, um, dois, olha o pescoço, três, abaixa o quadril, quatro, cinco, sobe mais um pouquinho, seis, sete, vou descer ó, e oito, Virei, fiquei na prancha de novo, vai lá Ju, ficou, fica um, fica dois, tô só passando, três, quatro, cinco, seis, sete, entrou, outro braço, isso, e subiu, sentou, não, aqui, Sobe a perna, não Ju, vai ficar aqui ó, e um, fica dois, fica três, fica Ju, quatro, e cinco, e seis, vai ficar até o oito, sete e oito, subiu, 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 a gente vai juntar os pés aqui ó, sexta posição, vai juntar e vai fazer, e um, pode colocar nos pés, Meia ponta, tá? E um, volta, dois, e três, volta, quatro, fecha os pés, e cinco, e seis, e sete, e oito, abriu a perninha, vou fazer, e um, Ombro lá na frente, dois, abre a perna, isso, e um, e dois, só os ombros, não mexe as pernas, tá? Só o tronco, e um, e dois, e três, e quatro, Pra trás, cinco, seis, sete, e oito, certo? Virei pra perna esquerda, virei pra perna esquerda, puxo a, esquerda, puxo a, lá na frente, fiquei, 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 um, dois, eu vou voltar tudo, tá? Fiquei até o oito, sem dobrar o joelhinho, virei pra direita agora, puxo a, desci, e fiquei, Fiquei, fica, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito, sobe devagar, subiu, agora, só o pescocinho, tá? Vou girar, e girei, um, e dois, e três, e quatro, e voltei, cinco, e seis, e sete, e oito. Deixa eu passar mais, fica lá, pode ficar lá, Ju. Tranquilo? Vamos passar, então, na música? Fiz o clote aqui, né? Um, volta, dois, e três, volta, quatro, cinco, volta, seis, sete, volta, oito, e um, e dois, três, e quatro, no chão, cinco, e seis, sete, e oito. Virei, fiquei na pranchinha, fiquei até o oito, desci, virei novamente, fiquei até o oito, desci, subi, juntei os pezinhos, né? Aí, só na meia ponta. E um, volta, dois, três, volta, quatro, cinco, volta, seis, sete, volta, oito. Depois, só um, o ombro, né? Pra frente, um, e dois, e três, e quatro, voltei, e cinco, e seis, e sete, e oito. Virei pra perninha de esquerda, puxo a, e desci, fiquei, fiquei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Virei pra direita, desci, e fiquei. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí, reposso, deu quatro, voltei, e oito. Certo? Vamos, então, na música? Volta lá, aquela música. Oitava. Faça um pouquinho, Ju, tá ali. Oitava antes. Eu vou fazer com você. Se você caiu de paraquedas no mundo dos games e agora precisa pensar fora da caixa, te apresentamos. Só um minutinho, deixa eu colocar aqui. A câmera. Vai subir um pouquinho o volume do som. Sete, e oito, e um, dois, três, a câmera. Quatro, cinco, e seis, sete, e oito. E subir, um, volta, dois, e três, volta, quatro, e cinco, seis, sete, oito. Virou, ficou. Desceu, espera, sobe, vira, não. Pronto, prancha, e oito, e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E subiu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E abriu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito. Atrás. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito. E subiu. Um, dois, e desceu. Três, quatro, e cinco. E um, dois, e desceu. Três, quatro, sete, e oito. E girou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E voltou. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito. E foi. Pode abaixar um pouquinho. E aí, meninas? Tranquilo? Põe lá pra mim falar com ela. Ó, tranquilo, né? Agora é o seguinte, só caminhar na meia ponta, tá? Se tiver na sala, no quarto, não tem problema. Caminha onde vocês estiverem. Na meia ponta alta. Pode colocar a mão na cintura, tá bom? Caminha só aqui, ó. Tá bom, Ju? Vamos lá, então? Pode caminhar. Não, caminha normal. Pode dobrar o joelhinho. Normal. Tá? Caminha normal, Ju. Ó, meia ponta. Não precisa dar passos largos, não. Como se eu estivesse andando, só que na meia ponta alta. Pode subir. Agora, caminha em cima da linha. Essa aqui, ó. Isso. Olha pra frente. Voltou. Agora, nessa linha aqui, ó. Isso. Caminhou. Sobe na minha ponta alta. Isso. Olha pra frente. Caminha normal. Alta. Aê. Vamos fazer agora o gran batman, tá? A gente vai fazer primeiro de frente, depois ao lado. Pode ficar aqui. Pode fazer aqui, ó. De frente pra cá. Isso. Mão na cintura. Não, pode fazer direto primeiro. Depois a gente vai fazer ao lado, tá? Pode ir mais pra trás um pouco. Vamos lá, então. Prepara. Subiu. Pode ir. Vai andando. Isso. Voltou. Não vira o quadril. Bora, bora, Ju. Cansou, Ju? Não vira o quadril. Agora faz aqui, ó, Ju. Dá pra ver se tá... Vê melhor. Isso. De frente. Foi. Voltou. De novo. Não vira o quadril. Agora ao lado, tá bom, meninas? Ao lado agora. Vamos lá, então. Prepara. Lembra que o joelho, ele tem que tá pra cima, tá bom? Ponta de pé. Vamos lá, prepara. Subiu. Foi. Subiu na frente. Não, Juliana. Pode trocar a perna. Cuidado aí. Isso. Vai lá. Foi. Ao lado. Ao lado. Vai, devagar. Fecha na frente. Subiu, não. Subiu ao lado. Fechei. Subi. Fechei, tá? Vai. Não gira a perna, não. Mas é, não precisa, não. Vai. Mais uma vez. Ponta de pé. Vai. Mais pra cá. Encaixa o bumbum. Isso. Subiu. Ao lado. Isso. Ao lado. Ao lado. Aê. Tranquilo? Vamos fazer agora, gente? O salto em X. Bem tranquilo, né, Juliana? Ó, a gente vai sair daqui, ó. Vai sair daqui, hein? Vai fazer o salto em X bem grandão e voltar pra mesma posição inicial, tá bom? Tem que dobrar o joelhinho. Abaixa um pouquinho o som. Vamos lá, então. Prepara. E saltou. Não. Aqui, ó. Não, pode saltar grande. Sai daqui. Salta grande. E volta. Pode levar um pouquinho pra trás. Vai lá. Prepara. Prepara. E salta. Os pés e os braços sobem junto, tá? De baixo pra cima. Tá bom? Vai lá. Preparou? Saiu. Isso. Já cai direto, ó. Vou saltar. Saltei. Voltei direto. Volta direto. Mais um. Vamos lá. Isso. Tranquilo? Cadê as meninas? Eu quero falar com as meninas aí. E aí, meninas? Mariana, Iana. Só tá o gatinho. Liga o vídeo. A câmera, quer dizer. O gatinho é a Isabel. Isabel, liga aí a câmera. Bora, bora. Ó, é o seguinte. Ó, ligou. E aí? Quem é que ligou? Isabel? Oi, Isabel. Tudo bom, meu bem? Ó. Tá conseguindo fazer tranquilo? Tá, né? Beleza, então. Ó, é o seguinte. A gente vai fazer agora. O padre é burrer. Vocês lembram? Vamos começar com a mãozinha na cintura mesmo, tá? A gente vai pisar, ó. Atrás, ao lado, na frente. I. Atrás, ao lado, na frente. I. Pá, de, burrer. I. Atrás, ao lado, na frente. Faz o pliazinho. Isso. Aqui, ó. Isso. I. Atrás, ao lado, na frente. I. Pá, de, burrer. I. Traz, ao lado, na frente. I. Ao lado, na frente. I. Mais um. Mais um. Agora vamos fazer o contratempo e uma piruetinha. Então a gente vai fazer aqui, ó. Vamos juntar tudo. Cuidado, Ju. Vou fazer primeiro. Vamos fazer. I. Pá, de, burrer. Pá, de, burrer. Contratempo. Tranquilo aqui? Perna que tá na frente, o braço tá ao lado. Perna que tá atrás, o braço tá na frente. Tranquilo? Isso. Daqui eu vou sair pra direita. Tá bom? Vou girar aqui, ó. Pra direita. E desci. Certo? Vamos de novo. Vamos. I. Pá, de, burrer. I. Pá, de, burrer. Contratempo. Vou subir. Fazer o passeio aqui, ó. Contratempo. Isso. Agora girei. Girei. Desci. Isso, Isabel. Muito bem. Vamos de novo. Vamos, Ju, agora. Vai lá. Prepara. Sete, oito. I. Pá, de, burrer. I. Pá, de, burrer. Contratempo. Gira. Pirueta. Pode fechar a mãozinha assim, ó, Ju. Ou senão assim. Tá bom? O que é mais fácil. Vamos de novo? I. Pá, de, burrer. Pode colocar a mãozinha na cintura. Tá? Vai lá. I. Pá, de, burrer. Pá, de, burrer. I. Contratempo. Gira. Pirueta. Ó, o pezinho faz o passeio. Isso. Tá bom? Tranquilo? Então, a gente viu o grande batimã. Caminhou na meia ponta. Pá, de, burrer. Contratempo. Pirueta. Salto em X. Vamos fazer agora o salto em segunda? Ó, é o seguinte. A gente vai fazer o salto em segunda. Opa, desculpa. Ó. A gente vai saltar. E abrir a perna bem grandão em segunda posição. Eu não sei pra onde eu olho. Se eu olho pra mim. Em segunda posição, tá bom? Aí tenta baixar a mãozinha nos pés. Tá bom? Vamos tentar, então, Ju? Vamos lá. Prepara. Salta bem grandão. Tá bom, meninas? Vai lá. Sete, oito. E foi. Isso. Vamos de novo. Depois a gente vai juntar tudo, tá bom? Igual a gente faz na aula. A gente passa cada técnica e depois junta tudo. Vamos de novo. Dá um passinho pra trás, Ju. Prepara. Sete, oito. E foi. Isso. Tenta descer. Pode dobrar o joelhinho, tá? Isso. Vamos mais uma. A última. Vai lá. Sete, oito. E foi. Isso. Agora é o seguinte. Vamos fazer o Dalf. Mergulho. A gente vai fazer aqui, ó. Vamos virar pra esquerda. Pode ser pra esquerda ou pra direita. Não tem problema o lado, tá bom? Ó, eu vou descer aqui, ó. Eu vou... Eu venho pra trás primeiro. Agora eu vou descer o meu queixo lá no meu peito. E vou mergulhar lá embaixo. Fazer, ó. Em contratempo. Tá, Ju? De novo. E... Vou descer. Sete. E... Oito. Pisa... Isso. Pisa a perna que tá na frente. Atrás primeiro. Tá? Vamos de novo. Sete e oito. Desceu. E... Foi. Isso, Isabel. A perna que tá na frente, Isabel. Pisa atrás primeiro, tá? Você tá aqui, ó. Direita e esquerda. Ou se eu tô aqui... Opa, se eu tô aqui, se era direita, né? Se eu troquei, direita e esquerda. Tá bom? Certo? Vamos juntar, então? Vamos juntar tudo? Lembra? Vamos lá, então. Vamos fazer uma sequenciazinha agora, tá? Ó. Não, pode deixar assim primeiro. Vou passar ainda. Dá tempo, né? Vamos, Ju. Vamos passar a sequência, então, ó. A gente vai começar com o grão-batimã, tá? A gente vai subir. E um. E dois. Salta três. E quatro. De novo. Gente, eu tô velha. Posso estar saltando assim, não? Vai, de novo, ó. Grão-batimã. A gente vai fazer dois grão-batimãs. E um salto em X. Certo? Vamos lá. E um. E dois. Salta. Três e quatro. Não, já solta. Tá só. Só passando. Três e quatro. Vou fazer o pade-burrê. Pode tirar o coxanete. Aí, eu vou fazer. E sem braço. Vocês querem fazer com braço? Vamos fazer com braço? Então, vamos fazer. E um e dois. Isso. Três e quatro. Contra tempo. Girei, hein? Girei. Fiquei. Foi. Tô aqui, ó. Com a perna direita, né? Isso. Desci. Um. E o Dalf. Dois. Vou pisar atrás. Isso. Contra tempo. Vamos de novo. Relembrando. Tô suando já. Vai. Sete e oito. E um. E dois. E solta. Três. E quatro. E. 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 Esqueci. Pode borrer. Tá vendo, ó? Soltei. Três e quatro. Pode borrer. Cinco. E seis. Sete. E oito. Tantã. Girou. Opa, Ju. Desculpa. Girou. Depois. Ah. O Dalf. Isso. Desceu. E. Pam, pam, pam. Pisa. Foi. Vamos do começo. Na música. O cabelo tá soltando aqui. Peraí. Só amarrar o cabelo aqui. Só um minutinho. Vamos lá? Consegue só, Ju? Vou falando. Vai. Pode aumentar um pouquinho. 5, 6, 7, foi. E 1, e 2, e salta. 3, e 4, e 5, e 6, 7, e 8. E 1, e 2, espera. 3, e 3, e 4, e 5, e 6, 7, e 8. Foi. Vamos de novo? Aquele tempinho para, tá? Aquele tempinho para. Vamos de novo, então? De novo. É porque o espaço não está, eu estou com medo de bater em você. Vai mais para frente um pouquinho, acho que eu passo aqui atrás. 5, 6, 7, e 8, e 1, e 2, e 3, salta. Gira, 4, e 5, e 6, 7, e 8, e 1, e 2, gira. 3, e 4, e 3, e 4, e 5, e 6, vem, 7, e 8. Vou fazer 2. Dois contra tempo. Vou fazer 2, viu, Isabel? Beleza? Papá, papá, voltou. Vamos lá, então? Último, para fechar. Ó. Grande batimã, fiz. 1, e 2, e solta. 3, e 4, 5, e 6, 7, e 8. E 1, e 2, e gira. 3, e espera. 4, 5, e 6, pá, 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 pá. Isso. Vamos tudo? Ju, você vai fazer sozinha, arrasando, tá? Deixa eu amarrar aqui meu cabelo. Vamos lá, então? Volta de novo. Só solta, tá? 5, 6, 7, e foi, e 1. E 2, e salta. 3, e 4, e pá, deborrer. E 6, 7, e 8. E 1, e 2, e gira. 3, e espera. 4, e desce. 5, e 6, e vem. 7, e 8. Muito bem, Ju. Muito bem, Isabel. Quem mais tá aí na sala? Iana. Oi, Iana. Tudo bom? Fez a aula? Tranquila? Foi tranquilo, não foi? Mas eu suei. Ó, meninas, então, abração, um beijo. Fique com Deus. Fique com Deus. Ah, tira a fotinha, marca o Sesc. Tá bom? Oi, Mariana. E até... Quinta-feira. Quinta-feira. Deixa eu olhar pra câmera. É tanta câmera. Quinta-feira, 6 e 15. Tá bom, meninas? Espero vocês aqui. Um beijão. Obrigada, Ju. Assim agora, ó. Tchau. 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 Tchau!